Música Agora eu que sou, nada pode acabar com um adorador Não existem prisões que contenham a voz de quem te adorará Senhor, adorar eu que sei, adorar eu que sou, nada pode acabar com um adorador Não existem prisões que contenham a voz de quem te adorará Senhor, aleluia, aleluia, aleluia Oh glória, quem está feliz com Jesus? Quem saiu na convicção de estar aqui nesta noite para adorar o rei? Amém, Jesus Aleluia Eu estou sentindo um povo de Deus assim bem disperso, bem distante daquilo que está acontecendo O Senhor está na casa Amém, Jesus E eu quero te dizer um negócio Não deixa fraqueza, não deixa nada Tomar aquilo que você tem de melhor para o Senhor Sabia que a sua adoração é a única coisa que você fabrica para o Senhor? Deus, Ele te dá tudo Deus, Ele prepara tudo na sua vida Desde a sua casa até a sua família Mas a adoração é você que fabrica para o Senhor Então entenda, se você saiu da tua casa nesta noite para adorar Entenda Seja forte e corajoso para Deus Tente bom ânimo Eu estava ali e o Senhor me levava nesta passagem E eu fui ali buscar o celular Porque eu iria louvar o louvor que o Jonathan acabou de louvar aqui Eu acho assim que quando o Senhor nos chamou para ser adorador Ele estava querendo algo exclusivo Se Ele te deu a oportunidade de se tornar um adorador É porque Ele confiou em ti Aquilo que um dia foi de Satanás Mas Satanás olhou para Deus e queria ser maior Queria a sua glória Então Deus confiou olhando para ti Dizendo assim, não, vou eu fazer uma criatura E mais ainda Colocarei a minha imagem em semelhança Porque eu sei Que aquele que eu construí E irá me adorar em espírito e verdade Mas por que você está dizendo isso, missionário? Eu quero te dizer um negócio A Bíblia vai dizer assim Tudo que tem fôlego Louva ao Senhor Adore ao Senhor Mas eu vejo uma igreja hoje Não uma igreja com triste Com coração cheio da presença Porque Deus alegra um coração contrito A Bíblia diz isso para Davi Deus vai dizer isso para Davi Me alegro em ver um coração contrito Porque eu gosto disso Deus ele ama uma pessoa com coração contrito Independente da razão social Independente de tudo Mas se você tem um coração quebrantado Voltado para Deus Deus ele te entende Ele te sonda Porque ele entende antes mesmo De você dizer e falar Mas eu olho para uma igreja hoje Uma igreja triste Uma igreja sem avivamento Jovem que não conhece O que é espírito Jovem que não tem um discernimento De espírito no meio da igreja E Deus tem chamado Chacoalhado Essa igreja Meu Deus Aleluia Jesus Deus tem chamado Essa igreja Esse jovem Para poder derramar Um avivamento No meio do Brasil Mas eu e você Como igreja Ainda está disperso Está faltando Abacuque No meio Dessa geração Ainda que a figueira Não floresça Está faltando Eu acho que Só um sopro hoje Só um ventinho Abala o crente de hoje E o crente não quer mais Saber que adorar Ou o que nós estamos vivendo Ou o que nós estamos vendo Tem crente Desviado em casa Mas não sai do sofá Não sai da televisão Para vir numa noite Como essa Adorar Isso aqui era Isso aqui era para estar cheio Isso aqui era para estar cheio De jovens adoradores De pessoas Querem no compromisso No avivamento Neste Brasil Aí Deus olha E fica triste Porque ele vê uma igreja assim É Jesus Amém Não foi para isso Que Deus te chamou Entenda Eu quero deixar um versículo Aqui Em nome de Jesus Glória a Deus Livro de Josué Glória a Deus Josué Capítulo de número 1 Eu vejo Eu vejo um povo cansado Eu vejo um povo Fadigado Mas Deus ainda busca Verdadeiros adoradores Esse Deus Ele é um Deus De misericórdia Ele é um Deus Tão grande Que ele ainda Olha Para alguém Na face da terra E vai dizer assim Esforça-te 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 Foi assim Que esse homem Vai ser assim com você Amém Glória a Deus Josué Capítulo de número 1 Verso Nesta noite É o verso de número 9 Somente Porque eu não sou Pregador dessa noite E eu creio Que o pregador Está ali Com o coração fervendo Em nome de Jesus Para derramar O maná Sobre a casa do Senhor Sobre a igreja do Senhor Amém Vai dizer assim Medite nesse versículo Entenda Repare Como que Deus Ele é misericordioso Na minha vida E na sua vida Porque Deus Ele necessita Ele não precisa Porque precisar É uma coisa É outra coisa Mas Deus necessita De um jovem avivado No meio da igreja Aleluia Vai dizer assim Em nome de Jesus Não te mandei eu Esforça-te Que tem bom ânimo Não pasme Nem te espantes Porque o Senhor Teu Deus É contigo Por onde quer que andares Amém Somente Esse versículo Repare que Josué Aqui nesse momento Ele vai receber Algo da parte De Deus Josué Já neste momento Ele está Como eu e você No meio de uma situação A qual o próprio Deus Permitiu que acontecesse Moisés agora Vai separar jovens Para poder Prosseguir Na caminhada Moisés vai separar jovens Para poder dar continuidade Aquilo que Deus quer E eu vejo uma igreja Hoje Morrendo Porque tem jovem Não querendo assumir A posição de Moisés Tem Josué Cansado No meio da igreja Mas Deus Ele está querendo Avivar esse jovem Avivar esse povo Repare Que talvez Josué vai chegar Para Moisés E vai dizer Não Eu não posso ir Ah Quem era eu Mandasse Como você Moisés Tu é homem Que fala face a face Tu é homem Que tem uma intimidade E eu não posso Não sou como tu Mas o próprio Deus Vai se revelar E vai dizer Esforça-te Porque Deus Precisava E nessa noite Deus está te chamando Para esforçar Deus está te chamando Para sair do comodismo Porque tem jordão Para atravessar Ah meu Deus Glória Tem Jericó Para ganhar Tem muita coisa Para você fazer Na presença de Deus Então não é hora De ficar disperso Acorda Josué Porque o Senhor Que é de pé Acorda O problema é que Josué Não quer se levantar Está gostoso O comodismo está bom Mas Deus vai te incomodar Deus vai te incomodar Deus vai te incomodar Para te dizer Quão grande Tu é precioso Quão grande Tu é precioso Para ele Em nome de Jesus Amém queridos Glória a Deus Eu quero agradecer Minha rica oportunidade Nesta noite Em nome de Jesus Fique com essa Esse reciclo Que o Senhor Quer fazer Coisa grande Aqui Amém Em nome de Jesus Deixa eu passar Minha oportunidade Para o obreiro Jonathan Aleluia Quem pode aplaudir É o rei Aplauda É o rei Aleluia Louvado seja Deus Igreja Aleluia Jesus Ele é bom Amém Vamos colocar Sobre seus pés Aleluia A Bíblia fala Se meu coração Ferve Por ouvir Palavras boas Quantas palavras boas Foram dita Mas ainda tem Muita palavra Boa Para ser dita Amém Louvado seja Deus Eu estou ali Falando com a Michelle Que as pessoas Que tem medo De ir para a igreja Por causa de Coronavírus São as pessoas Que estão ficando Mais correntes Dentro de casa Sério Que tem Pessoas daqui Que fica mais doente Lá dentro A casa deles Do que vindo Para a igreja Amém Louvado seja Deus Igreja Vamos Nos colocar Sobre seus pés Aleluia E vamos Aleluia Levando a tua mão Para cima Porque mão Para cima É sinal De receber Aleluia E começa A aplaudir A Jesus Porque ele é Dível De ser Louvado E vamos Receber O missionário Júnior Com as palmas Bem alegres Amém Aleluia Louvado seja Deus Eu cumprimento a todos Porque talvez você Não é o que você A Bíblia nos diz Que nós devemos dar graça Em Tudo Que os nossos lábios Venham a ser gratos Por mais que às vezes Não realizamos aquilo que desejamos Mas entenda uma coisa Nem tudo aquilo que desejamos Merecemos É bem verdade Saber que a vontade Do Senhor Ela sim Deve ser cumprida Sobre a nossa vida Amém Está comigo a minha esposa A missionária Jéssica E a nossa filhinha Júlia Para quem não nos conhece Somos a lei da Igreja Internacional Semelhante Cristo De Birité Pastor Denis Dias Trago um abraço A toda a nossa liderança Aos irmãos Abra sua Bíblia comigo Bíblia de Segunda aos Reis Carta de Segunda aos Reis Capítulo 4 Glória a Deus Ó, está melhorando Vai melhorar a condição profunda Aí eu vou dar lugar Segunda Reis Capítulo de Número 4 Glória a Deus Glória a Deus Fique à vontade, irmãos Fique à vontade Segunda Reis Capítulo de Número 4 Você que está com essa criancinha na mão Segurando aqui Na conta aqui Deixa eu levar para a minha gentileza Levanta a sua mão assim Em nome de Jesus Agora estende ela como sinal de receber Assim Fecha O que é seu É seu O inimigo tentou duas vezes no dia de hoje O coração está apertado Apreensível Preocupado Mas me manda dizer o Senhor da seguinte maneira Fica tranquilo Coloque a sua confiança Em mim Diz o Senhor Porque eu estou trabalhando Por mais que as vezes Parece que nada está acontecendo Eu Senhor já estou trabalhando Eu vejo a palavra Livramento Livramento Eu não vejo a palavra Livramento para você Eu vejo a palavra Livramento para aquele Que não veio hoje Porque o inimigo iria sem far Aquela vida Mas eu Senhor Cheguei E trouxe um livramento Sobre aquilo Se prepara Para viver algo sobrenatural Da parte de Deus Marca a data de hoje Porque eu Senhor Preparo para ti O cântico novo Assim eu manda dizer o Senhor Segunda reis Capítulo de número 4 Reciclo de número 6 Segunda reis Capítulo 4 Reciclo 6 Quem controla diz amém Amém Assiste o texto E sucedeu que Enchendo todas as vasilhas Disse o filho Disse ao filho Traze-me ainda uma vasilha Porém O filho lhe disse Não há mais vasilha alguma Então o azeite par Então o azeite par Curve a tua cabeça Oremos ao seu pai Graças te damos a Deus Por esta oportunidade Passa, Senhor Toda a barriga do inferno Guarda a nossa casa Meu Pai Livra-nos, ó Pai De toda a seta do inimigo Que nós te pedimos Pelo poder da tua palavra Em nome de Jesus Amém Bate palma com alegria Louro-nos, ó Pai Aleluia, ó Pai Aleluia, ó Pai Aleluia, Deus Fique à vontade Fique à vontade, irmãos O texto Que acabamos de meditar Esta noite É um texto Já conhecido De nós amantes Leitores da palavra do Senhor É bem verdade Agora saber Que vai agora se iniciar Um novo ministério Ministério este De Eliseu Mas para que possamos Entender o povo Eliseu agora Ele era um Aluno Ou seguidor De Elias Elias Era um profeta Daquela geração É interessante Sabermos agora Que Elias Ele vai fazer Uma proposta Para Eliseu E o texto Vai dizer assim Olha Eliseu Pede o que queres E Elias agora Ele não sabia A força que Eliseu Tinha nele Eliseu talvez Não entende Elias, melhor dizendo Não entendia talvez A garra que Eliseu Via em Eliseu Ele faz essa pergunta E Eliseu fala assim Olha Eu quero a porção dobrada Do teu Espírito Glória Só que Eliseu agora Ele pede algo Muito forte Alguns pregadores Em fora Vão dizer que A porção dobrada Que Eliseu Vai receber de Elias São riquezas São bens São tudo Mas de menos O que a Bíblia Vai nos dizer O que é isso Missionário A Bíblia A Bíblia vai dizer Que agora Elias vai falar Para Eliseu Olha Eliseu Se porventura Você me vê Sumindo Será conseguido O seu pedido Só que o texto A Bíblia Ela vai nos dizer Da seguinte forma E sucedeu que Havendo eles passado Elias disse Eliseu Pede-me O que queres Que eu te faço Antes que seja tomado E disse Eliseu Peço Que haja em mim Porção dobrada Sobre o meu espírito E disse Coisa Difícil pedisse Se me vires Quando for tomado De ti Assim te fará Porém Se não te fará Porém Se não me ver Não se fará E sucedeu que Ele Indo Eles andando E falando Eis que um carro De fogo Com cavalos De fogo O separou Um do outro E Elias Subiu Do reino O texto Agora vai dizer Agora que A profecia Elias Agora vai ser tomado Pela glória De Deus Elias Não entra No carro Não Elias Não Ele não Sobe em algo Para subir Para a glória Não Mas ele é levado Pelo fogo Do expulso O que vai me chamar A atenção Que vai acontecer Muitas coisas Para que viesse Tirar A atenção De Eliseu Só que o foco De Eliseu É em Ele Quantas vezes O Senhor Promete algo Em nossa vida Que ele requer De nós algo Espiritual E E por As situações As circunstâncias Sobrevêm Sobre a nossa vida E perdemos O Foco E ainda Achamos No direito De cobrar O porquê Não está acontecendo O porquê Ele não está Realizando Aquilo que eu desejo Só que o maior Erro da nossa geração É É tirar O foco Daquilo O que é Nos prontos O segredo Para recebermos Algo da parte De Deus Eu disse Lá na outra igreja Quando eu fui lá Atos capítulo 1 O segredo Para você ser Revestido De poder É você Manter Na posição A qual o Senhor Lhe ordena Por que Missionário Jesus Antes da sua Ascensão Ele vai dizer Para o povo Que está Observando Olha Ficai Em Jerusalém Para que até Do alto Venha a ser Revestido De poder É bem verdade Agora que eu entendo Que eu não posso Sair da posição Que Jesus Me ordena É bem verdade Que eu não posso Tomar uma outra Atitude Não ser aquela De ficar Na posição O maior erro Nosso é Sair da posição Achar que Deus Está no negócio O maior erro Da nossa geração É Achar que nossos Donos e talentos Falam mais Do que Posicionamento Vale mais Manter na posição Do que Números de Agendas Semanais Vale mais Manter na posição Do que Falar muito Porque O que O que havia Derramado Sobre a vida Dele Era algo Muito Forte E o texto Vai nos dizer Que Eliseu Agora vai cumprir O seu propósito O chamado A qual havia Na vida dele E o texto Que nós lemos De capítulo 4 De 2 Reis A Bíblia A Bíblia Vai dizer Que uma certa Mulher Ela vai Passar Por uma Situação Difícil Que talvez Não é Diferente Da minha Filha Na sua Vida Ela vai Olhar Para a sua Despensa E vai Estar Vazia Ela vai Olhar Para a sua Situação Financeira Não vai Ter Saída Alguma Ela vai Olhar Para dentro Da sua Talvez Se existisse Naquela época Na sua Conta Bocária E vai Ver Que está Tudo No ver Só que Ela Entendia Que Ela Deveria Buscar Uma Saída Do Local Correto E o texto No capítulo 4 Vai Iniciar Dizendo E uma Mulher Das Mulheres O Filho Do Profeta Ela Sabia A Fonte Ela Clama A Eliseu Porque Ela Clama Eliseu Porque Ela Entendia Que O que Ela Necessitava Não Era Algum Físico Mas Era Algo Espiritual Só Quem Tem Coisas Espirituais Só Quem Vem As Coisas Do Céu O Nosso Problema É Apresentar A Nossa Causa Que Nada De Deus Para Nos Passar Ah Mas Missionário Amigo Meu Ah Mas Missionário Cresceu Comigo Ah Mas Missionário Está Lá Da Lá Comigo Mas Cuidado Nem Todo Tudo Que Está Lá Da Lá Tem A Mesma Visão Que Você Tem Nem Todo Mundo Que Cresceu Com Você Lembra Uma Coisa Voltemos No Início Da Nossa Conversão Quantos Abraços Recebemos Do Nosso Partido Parabéns Conta Comigo Eu Vou Te Ajudar Foi Só Jeová Dar Uma Viravolta Em Sua Vida Cadê O Segundo A Comigo Cadê Eu Vou Te Ajudar Ah Lá Tá Vendo Recebeu Uma Oportunidade Tá Crescendo Já Ah Lá O Pastora Deu Uma Oportunidade Já Tá Querendo Uma Cadeira Querendo Aparecer Não quer Fazer Mas não Deixa Os Outros Fazerem Só Que o texto Agora Vai dizer Que Essa Mulher Procura Uma Saída Saída Esta Sobre A Vida De Eliseu Ou Ela Procura Um Direcionamento A Quem Tinha Dado Ou Quem Era Boca De Deus Porque O Profeta Naquela Era Ele Era Respeitado Por Que A Missora Vocês Estão Dizendo Isso Porque Antigamente Quando Você Dizia Assim O pastor Fulano De tal Ele É Pastor Meu Deus Senta Aqui Que É uma Água Você Tomou Café Eu Vou Fazer Um Cafezinho Para Você Mas Muitas Vezes Quando Você Vai Se Tratar De Alguns Bios Irmãos Aí Vai Ter Uma Remanescência Quando Você Diz Assim Esse É Crente É Crente Uai É Lá Na igreja Ele é Pastor Ele faz Tal Ele não sabe Mas É Mas E no trabalho Dele Ele é Crente É Já no trabalho Dele É Aquele negócio Acontece o seu Ali Fica ali Por isso Por isso que Você Vai Ver Que A palavra Do Senhor O Evangelho De Cristo Cada vez Mais Tem sido Escandalizado Por quê? Porque Muitos Têm Usado Dos Dons Que Deus Dá Porque Deus Dá E Não Toma Entenda Uma Coisa O Que Deus Te Deu É Irrevocável Ele Não Vai Te Tomar Por mais Que Você Ande Errante É Seu Só Que Muitos Homens E Mulheres De Deus Agora Entendendo Isto Ele Vai Usar Estes Dons Para Beneficiar A si Mesmo Mas Missionário Isso Pode Sim Pode A Bíblia Vai Dizer Que Se For Necessário O Diabo Se Transfigurará Anjo De Luz Para Confundir Os Escolhidos Porque Muitos Homens E Mulheres De Deus Estão Usados E Quando Sai Da Igreja Vem No Adutério Pela Misericórdia E Pela Graça Só que Acontecerá Um Certo Evento Que Não Vai Ter Como Escondendo Debaixo Da Caneta Não Vai Ter Como Dizer Eu Vou Depois Não Deixamos Ele Primeiro Não Vai Ter Como Fugir Quando O Certo Livro Vai Ser Aberto E A Nossa Vida Será Julgada Pelas Nossas Votas É Aí Que Vamos Separar Quem É E Quem Não É Ah Mas Eu Flazi Mas Eu Aconteci A parte De Mim Que Eu Não Te Conheço O Problema Da Nossa Geração É Se Esconderem Dons E Talentos O Problema Da Nossa Geração É Achar Que Canta Muito E Tem Que Tem Lugar Que Está O Teu Locado Vive Em Cima Voltar Cuidado O Conhecimento Não Nos Levará Para Glória Não Mas Uma Vida De Verdadeira Intimidade Porque A Deus Vai Nos Aproximar Cada Vez Mais A Presença De Deus Porque Às Vez Pensamos Que Aquele Prega Bem Aquele Tem Roupa De Crente Aquele Até Fala Bem Aquele Talvez Até Fala Uma Língua Estranha Entrega Uma Regeração A Estudar Cuidado Não Se Deixe Se Levar Com Aquele T Deixe Obrigado.